E empresas dos ramos de alimentos e de geração de energia elétrica anunciaram hoje um investimento de mais de 300 milhões de reais no estado. O Tulli Isaac Filho foi lá e conta essa história pra gente. O governador Ronaldo Caiado assinou na manhã dessa terça-feira um protocolo de intenções com empresas do ramo alimentício e de geração de energia elétrica. O investimento dessas indústrias será de 305 milhões de reais. Para instalar ou expandir as suas atividades aqui no estado. Goiás se mostrou nos índices que medem competitividade, geração de empregos e atração de investimentos, líder no centro-oeste e um dos seis estados mais importantes da federação nesse tocante. Nós vamos aqui fazer esse investimento, assinar hoje esse protocolo com muito orgulho e de reforçar o nosso comprometimento com o estado, a importância que ele tem pra gente e a grande parceria que a gente tem com as cidades. Caiado falou da importância que é dar oportunidade para que o cidadão tenha o seu emprego e assim poder sustentar com dignidade a sua família. Não existe nada mais importante do que a pessoa se sentir independente pela sua capacidade de trabalho e ao mesmo tempo gerar uma tranquilidade familiar, uma estabilidade familiar. Ainda durante a solenidade que aconteceu justamente no dia da indústria, o governador falou sobre todos esses investimentos que tem impacto direto na vida do cidadão, gerando empregos e fazendo o estado crescer. O sentimento hoje é vir para Goiás mesmo, é o maior centro logístico que tem no país, é a maior estrutura hoje de mercado para fornecimento para o mundo todo. Nós temos uma estrutura hoje ferroviária, uma estrutura rodoviária, uma estrutura também de aeroporto de cargas com avanço do e-commerce cada vez mais na nossa vida e no nosso dia a dia, que Goiás indiscutivelmente vai ser a grande referência e o estado que mais vai se desenvolver nesses próximos anos.